Glória a Deus! Hoje é segunda-feira, 5 de junho, o Senhor é conosco e mais esse dia. Oh, glória a Deus! E o nosso devocional do dia de hoje vem de Mateus capítulo 9, versículo 29. Então ele estocou os olhos dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé, não perca a tua fé jamais, mas cuide dela, regue ela com a palavra de Deus, coração e com louvor, que você seja aquele que profetiza, que sempre está profetizando coisas boas, e que assim se faça conforme a vossa fé. Vamos orar, oh Pai, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta segunda-feira. Guarda-nos, Senhor, em mais esse dia, protege-nos, e que nós sigamos no caminho da fé, Senhor, sempre profetizando grandes bênçãos da tua parte, oh Pai, e ouvindo o Senhor dizer através das vitórias, faça-se-vos conforme a vossa fé. Em nome de Jesus eu orei, amém. Tenha uma ótima segunda, não vamos viver com uma fé negativa, falando coisas negativas, mas com uma fé positiva, profetizando vitórias em nome de Jesus, e que se faça conforme a vossa fé. A paz à noite é reflexão à noite. Tenha uma ótima segunda. Jesus te ama!